O primeiro item da pauta é a discussão única do veto parcial aposto pelo Executivo no projeto de lei complementar nº 30 de 2019 da Prefeitura Municipal, que institui o novo Código Tributário do Município de Marília. O segundo item da pauta é um projeto de lei da Prefeitura que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social, Regulamento Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. Também da Prefeitura, projeto de lei que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o Exercício Financeiro de 2019. Outro projeto da Prefeitura dispõe sobre a instalação de elevadores para pessoas com deficiência, idosos, enfermos, em estabelecimentos bancários com mais de um pavimento. Ainda da Prefeitura tem a discussão do projeto de lei complementar referente aos cargos efetivos de agente comunitário de saúde, agente de controle de endemias e supervisor de saúde. Do vereador João Dubar tem projetos sobre a implantação de boca de lobo inteligente. Do presidente da Câmara, Marcos Rezende, tem dois projetos de lei, alterando o nome de duas escolas municipais. Do vereador delegado Wilson Damasceno tem projeto de lei que dispõe sobre o direito do corretor de imóveis ter acesso a qualquer documento ou dado técnico necessário às informações para o desempenho de suas funções, junto aos órgãos ou repartições da Prefeitura, excluindo a obrigatoriedade do corretor ter que apresentar procuração do proprietário. E o último projeto previsto em pauta da Mesa da Câmara, criando a Rádio Câmara FM.